Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e o Jouturaco pra vocês. Mais um vídeo do game Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Joguei do Nintendo 3DS. Tivemos mais uma luta de gigantes no último vídeo, né, contra o robôzão. Mas ganhamos tranquilo. E agora, nós estamos aqui com o Bowser pra tentar descobrir onde eu tenho que ir, né? Se você tá gostando dessa série, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha. Muito obrigado por estar apoiando a série. Muito obrigado a você que deixa o like. E se inscreva aí se não for inscrito. Tá, vamos ver aqui. Talvez. Não sei qual dos lados eu tenho que ir. Vamos ver o que tem pra cá. Tem um botãozão. Só que aqui eu não consigo apertar ainda, né, velho? Eu consigo passar pra cá com o Mega Soco ou não? Não? Pra cá? É meio mentiroso isso aqui, né? Claramente mentiroso. Eu não consegui passar com o negocinho, né, que geralmente flutua por tudo. Mas tudo bem. Vamos aqui pra cima. O que que tem nessa sala? É o Bull. Mas eu não tenho o poder necessário ainda pra fazer isso, cara. Vou precisar de um Ground Pound. Uma porradona. Opa, o que é isso? Livro. É um diário, eu acho, né? Conta pra nós, Bowser. O que que é? O que que tem com esse livro? Tá em branco. Bota na luz... Luz ultravioleta. Ih, fechou tudo. É, tchau? O livro tá... Ganhou vida, o livro? Ganhou vida, hein? Ó o fantasma! Ei, me despertou do meu sono eterno. O que é você, cara? Você vive aí dentro? Eu sou chamado de Wiki. Mestre criador. Gênio inveterado. Inventor da torre de Wiki. E quem é você? Quê? Você não me conhece? Eu? Meu corpo físico não tem mais o caminho deste mundo. Minha alma vaga por este livro. Minha existência inteira se destila em um pedaço de sonhos. Mas você não é feito de sonhos. Você não é um ser normal, não é? Ah, você acertou essa, cara. Eu sou o Bowser, o rei dos culpas. Entendo. E você é atormentado pela charada dos boos? Boo? Sim, Boo. Aquele que desaparece mesmo quando uma pessoa pensou que ele aparece. Aquele que aparece mesmo quando você pensa que ele desapareceu. Uma miragem efêmera. Como o espaço entre os sonhos e o despertar. E a vigília, né? Seria dava pra chamar também. Eu estou atormentado pela charada dos boos. Nesse lugar, eu pesquisei os seus tipos. E o resultado é... Essa máquina de raios Boo. Matibu! Raios Boo? A luz dessa máquina mostra o interior de um corpo visível. O laser que eu inventei emite ondas transparentes de Boo. Dando à luz poderes especiais. Se você quiser ver, fique no marcador. Tá bom. Vamos lá. Caraca, é um raio-x mesmo. Contemple, seu corpo está transparente. Nossa. É como... Um holofote... Bem direto na minha barriga. Em termos simples, sim. Bom. Gostou? Não é? Parece que você quer dizer... Nossa, Wiki. Não é? Isso marca o primeiro uso do raio de Boo em um ser vivo. Eu considero esse teste um sucesso. Agora, para dormir e descansar. Use como quiser. Ih, mudou as coisas, cara. Olha ali. Lá, alguma atividade? Vamos checar. Tá bom, tenho novidades para você. Tem novos equipamentos. Tá bom, vamos dar uma olhada. Vamos aqui. Vamos ver se tem novos equipamentos mesmo. Se é só mentira. Tá, ele está falando que tem novos desafios se eu quiser, né? Procurar. Mas eu não quero. Esses desafios aí eu acho bem porcaria, né? Na verdade. Não é verdade, meu amigo Alakazam. É verdade. O que você tem aqui para venda? Não, aumenta a defesa. Não quero, cara. Eu quero ataque, velho. Eu já tenho defesa demais. Os acessórios. Meias excelentes. Não tem nada. Nunca tem nada de decente, assim. Vamos tomar um suquinho de globina lá aqui. Que é quase de graça, né? Eles estão sempre on sale, né? Eles estão sempre com desconto. Isso é uma ideia muito boa, né? Tem muita loja que faz isso, né, pessoal? Fala, estamos com desconto. É o preço normal. Mas aí eles sempre deixam esse preço aí. Tá. Vamos para Energy Holds. O armazenador de energia. Tem um fluxo aqui. Acho que esse é o fluxo do raio-x, né? Uou, uou! Ah, tirou o negócio do buro. Faz sentido. Tava aprendendo antes, né? A barreira que aquele inseto escapou, desapareceu. A luz de fora mudou esse lugar, não é? Agora podemos continuar a nossa perseguição. Vamos nessa. Vamos nessa. Mario Polen. Tacavei. Na Zoreccia. Zoreccia. Exatamente. Tem que falar italiana, né, cara? Pera aí. Pera aí. Boa. Plus 2 já resolve. A gente salva aqui para ter a garantia. O que é isso? Ah, as plataformas estão ativas. É isso que importa. Não, mas pera aí. Eu tenho que ver se o cara vai me ensinar alguma coisa diferente, né? Para poder passar. Algumas coisas só as globins sabem. Como quando alguém não vê nada. Ele deve deixar brilhar para a invisibilidade existir. Tá? No oposto também. Algumas coisas aparecem e se escondem quando a luz acerta a sua globin. Aham. Tá aí. Como é que... Como é que nós faz? Acerta a sua globin, cara. Eu teria que ir para lá, né? Mas eu acho que aqui não vai dar para subir. Ah! Voltamos, galera. Já sei. Eu tenho que tirar o Bowser, às vezes, dos lugares. E aí, tirando o Bowser dos lugares... Eu vou conseguindo controlar a luz ou tiro a luz, né? O que é isso? Abriu. Tá. Tem inimigo aqui. Caraca! Aduken! Toma. Traz o Shuruki na tua cara aí. Okidoki. Tu, 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 tu. Ih, meu Deus. Tá alimentando outro bicho. Ai! Acertou uma vez o Luigi. Mama Luigi. É uma nápice de sinapses. Faz sentido. As nossas células, galera, elas se comunicam por impulsos elétricos. Por choques. Então, essas nápices representam isso, né? Os filamentos que dão essa parada. Vamos ver se é o Mario. E agora só o Luigi. Tem que cuidar da cura aí. Será que elas são fortes? Não, não muito. Tá de boa. Nós vamos ter que matar quase todas aqui, cara. Porque meus personagens estão em um nível muito baixo. A gente precisa pra comprar equipamento. Ih, mitose. Se dividiram. E agora? Eu vou ter que usar os especiais, cara. Vamos ver. Jump helmet. Vai lá, monstro. Superdivisão celular, né, cara? Mitose. Que nem a ovelha falou pro fazendeiro, né? Fazendeiro, mitose. Nossa. Que teufura, sapiã. Triste, né? No mínimo triste. Espero que eu ganhe mais experiência por estar derrotando mais. Ah, essa aqui era fraquinha. Beleza. Quanto nós ganhamos? Duzentos. Boa. Ganhamos um nível. Beleza, level 15. Isso. Mais quatro BP. E o Luigi também ganhou nível. E vamos botar mais BP também. Mais BP e neném, né, cara? Isso. Mais BP e neném. Nós estamos no meio do lado. Ih, caraca. Cai? Era pra cair mesmo? Era pra cair. Aí abriu aqui. Tá bom. Vamos lá. Saída pela direita. Passa aqui. E? Falta a forma... Invisível. Tá, que nós temos que deixar a luz passar pra eu saber onde é que tá e depois trocar, né? Vamos lá. Bowser fica aí. Agora faz ele sair de novo. Dá pra ir pra cá ou dá pra ir pra cá? O que que tem pra cá? Isso. E agora sobe! Vassoura, suba! Aqui não vai dar pra subir, né? Vou ter que subir de novo. Ah, pelo menos eu já descobri o segredo. Já tá bom. Entra ali, Bowser. Vou só eu troca-troca aqui, né, cara? Fica bem. Bem legal. Mara é cugina. Acaba é natural. Só trocar. Bem legal. Dá pra ir pra lá? Dá. Dá. Tem um inimigo aqui. Vou me enfrentar. Oba! Vamos enfrentar. Vocês não vão resistir aos meus golpes. Malegno. Ui! Ui! Agora o outro, né? Roda, roda, roda. Rodou! Ah, o Mario tomou dano, cara. Vamos usar um negocinho aqui. Cura! E agora o Nanapse. Nanada, Nanada, Guaranada, Ludovico. Exatamente. Excelente. Referências de outros canais. É isso aí. Pronto. Foi pro saco. Dividir! Apelação. Roda, roda. Roda, roda. Rodou! Esperei demais ela. Mandar o bagulho. Lixo! Você também! Saco de lixo. Pronto. Mais 200. Só vamos, cara. Vamos prosseguir aqui. Calma. Eu vou enfrentando, cara. Eu vou enfrentando. A gente precisa realmente, velho. O Bowser tá muito mais poderoso. Aquela nossa batalha com o Bowser provou isso, né? O problema é que eles são mais rápidos, né? Mario, Mario, Mario. Tá. Todos no Mario. Errou. 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 Que pena, não? Seria uma pena se você errasse Turo. Seria uma pena se o Luigi acabasse com todo o bolo também. Saudade do lança-chamas do Bowser, né, minha filha? Ele dá uma daninha área. Agora tem que esperar eles fazerem os paracundê deles. Ui! O outro não atacou? Que bom! Sou feliz. Agora. Não, não vá. Embora. Pelo menos ele não tá chamando o inimigo. Ele tá só se multiplicando. Se ele tivesse chamando, seria infinito essa batalha. Pronto. Agora sim. Tá. Segue o baile. Meu trabuco empanturrado de bala. Vamos descer aqui. Ahá! Onde é que vai isso aí? Olha que pula. Ih, rapaz. Tem uma casinha ali. Ó o bicho! Dentro da casinha. É um portal? Vamos ter que ler isso aqui, né? As lendas falam de um grande painel estelar logo abaixo da minha globinha. Eles dizem que uma luz poderosa quebra o painel estelar e o novo painel nasce. Tá, então nós só temos que ir. Peraí. Olha só. Bowser. E abriu? Não? Esse aqui não abre direto? O que é isso aqui? Parece um... Um triângulo do... 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 Do Playstation. Como é que... Qual é que ele sobe? Deixa eu ver se eu tirar o Bowser. Não, não tem nada. Tem muitas globinhas aqui, cara. Você tá coletando os Dark Pieces? Não. Não tô pegando não, porque eu tô tentando procurar. Pra achar o próximo Browser Attack, né? Mas aqui, se eu não tiver como, eu não vou subir, véi. Ai, véi. Não dá pra subir ali. Vamos deixar o mapa aqui também. Pra gente poder ter noção de onde é que a gente vai, né? Aqui não abre. Tem que encontrar alguma coisa. Pra eles abrirem o caminho. Deixa eu ver. E se eu te... Não, também não. Tira. Não sobe, cara. Acho que aqui não tem o que fazer por enquanto. Vamos ter que voltar lá no começo, velho. Tô começando a ficar confuso já. Quando eu fico confuso, eu fico nervoso. Não. Não deve fazer isso. Não. Vamos descer, eu acho, cara. Bora descer o cano. Pelo menos agora aparece um pouquinho o mapa, né? Dá pra descer pra cá. Tem várias. Opa, tem uma aqui de Attack Piece. Aê, beleza. Tem várias pra ativar. Eu acho que é isso. Vamos dar uma salvadinha só pra garantir aqui. Continua. Vamos começar a descer, então. Um por um. Tá. Parece que é tudo igual onde é que a gente tá, né, cara? Sim, eu tô coletando as Globins, cara. Mas não é assim que funciona. Vamos lá, Bowser. Fica ali. Ah, eu não consigo subir, velho. Mara do Itch não consegue subir até ali. E pra cá não tem nada. Parece uma saída, mas não tem nada. Tá aí, esse aqui. Qual que é que pula? Ahá. Aqui eu achei um caminho. Graças a Deus. Pra baixo tem inimigos. Tem uma Gloteba. Ah, meu Deus. Fica chuchou que não trouxe. Não. Vamos lá. Corta pra mim. Tá, deixa eu ver. Vamos usar o Tornado aqui. Sobe pra cá. Putz, ali seria da hora, né, acertar. Deixa eu ver se eu tirar o Bowser, se vai aparecer alguma coisa. É, ele só cai, né? Aparece aqui, mas só cai. E se eu tentar girar pra cá? Não, tem um bloqueio. Isso não é bom. Vamos ter que deixar o Bowser na luz, então, mesmo. O engraçado é o Bowser tendo paciência pra fazer isso, né, cara? Ele vai e volta, vai e volta. Como é que eu subi a primeira vez aqui? Agora eu já tô burro de novo. Qual que pula? Estamos de volta, galera, e olha só o que eu descobri. Tem bastante corte aqui, mas tá bem difícil, tá? Eles são Bulls. Eu posso atrair eles. Olha só. Tem que puxar aquele Bull pra cá, ó. Isso. Agora a gente faz o Bowser entrar na luz de novo. A gente consegue atravessar. Vamos lá, tornadinho aqui. Inimigo novo. Ui. Toma na cabeça. Vamos lá pro inimigo novo, então. É uma paranha planta estranha, né, cara? Tá sozinha? Tá sozinha é melhor. É uma paranha Plorp? Que tipo de nome é esse, velho? É o meu nome. Não xinga. Lixo, lixo, lixo. Calada. Dei uma pisadinha ridícula com o Luigi ali. E aí você vai vomitar. Nossa! Meu Deus, fica até amanhã fazendo mesmo. Ficou três horas cuspindo veneno. Tá no buraco do nada da pele do Bowser, né, velho? O Bowser tá podre por dentro, né? Pra ter isso aí. Tá podre. Ah. É, o Mario se ferrou, cara. Dançou, dançou, vacilou. Vacilou, vacilou, dançou. Seba! Eu vou usar o meu poder especial pra ter certeza que não vai dar ruim, cara. Eu vou ter que recuperar o Mario depois dessa batalha aqui, porque foi bem ruim. Bem triste. É o bem 10. Exatamente. Caso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos, ele vai se transformar. Um ser alienígena que bota pra quebrar. É o bem 10. É o bem trouxa, né? Isso. 140. Não deu nada de experiência. Não vale a pena enfrentar esse bicho, cara. É muito ruim. Experiência que ele dá é muito ruim. Peraí, vamos pegar aqui. Pronto. Assim tá bom. O resto a gente cura nas habilidades normais mesmo. Vamos ver. Tem um ventinho pra cá. Tem um casco aqui. Vamos tentar descobrir pra quê. Ai, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Bicho malvado. Vamos nessa gurizada demo via Let's Go. Ih, rapaz. Esse bicho rápido. Desviei bem do bicho rápido. Só tomei um hit. Tomasse na cara também. Vamos ver aqui. Vamos atacar normal. Pra variar. Que eu só uso especial agora. Atacar normalzinho aqui. Enfrentar os bichos. Ele tem três formas, né, pessoal? Tem uma forma azul, que é velocidade. A vermelha, que é força. E a verde, que é defesa. Ica! Agora foi pra cima do outro. Agora o cara tem defesa e tem velocidade. Que isso? Que roubo é esse? Se fundiram? Opa. Bado. Ó, virou velocidade também. Meu Deus. Tomei já dano aqui. Deixa eu usar a minha curazinha. Na minha casa tinha um cachorro. Na minha casa tinha um cachorro. E eu pulei no bicho. Não, no cachorro não. Eu pulei no bichinho aí, né? No cachorro. Cachorro não pisa o seu cachorro. O cachorro é incrível. Não maltrate o seu cachorrinho. É. 120 de experiência. Tá dando muito pouco, cara. Muito pouco, ó. Muito burro. Muito trouxa. Tá, ganhamos uma vida de luxo. E acho que tem que descer aqui, né? Não desce? Nós vamos ter que arranjar outra forma, cara. Será que o casco eu preciso porque o casco é o que detona a fumaça lá? Vamos testar. Ah, não é o que detona a fumaça, que burro. É o que consegue acertar ali, né? Só que eu tenho que pular bem certinho. Hum, eu vou ter que atrair um Buu pra cá depois. Tá, dá pra fazer. O importante é que dá pra fazer. Só que eu vou ter que levar o Luigi pra cima de novo. Cadê o Amijubi que tá aqui? Amiguinho que ficava aqui. Tem que trazer ele de volta. Peraí, vamos ver. Isso aqui é muito confuso, velho. Eu tô bugado, cara. Isso, bem ali. Isso aí, fica aí. Fica aí. Ué, eu achei que tava ali embaixo. Bom, dá mesmo assim. Por aqui vai dar, né? Dá. Dá um beijinho nas meninas. Dá, dá, dá. Tá. Esperar o bicho vir. Buu. Conseguimos a cair, né? Cara, caraca, velho. Corta. Que jogo ruim. Pronto, galera. Conseguimos. Aleluia. Agora liberou a fumaça que tinha ali embaixo. Agora tem que levar o Luigi ali pra cima de novo. Tira esse casco aqui, senão a gente não vai conseguir pular. Agora é só no abraço. The format is over, né? The format is over. Opa. Atingimos. Acertamos o pará de estrela. Primeira parte deve estar concluída, né, cara? Acerto isso aqui. Tem uma microponte agora se eu precisar subir. Tá. E aqui? Super Mushroom. E dá pra subir de novo. Isso aqui eu vou cair no mesmo lugar, né? Pois é. Tá. A gente pode voltar pelo cano preto mesmo. Bora descer o cano. Bora subir o cano. Bora fofiar o cano. Preciso preencher aquilo ali, então. Ó, até caiu um pedaço. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Osmo. Ficando por aqui. Até mais e... Fui! E aí, eu sou o Guilherme Osmo. E aí, eu sou o Guilherme Osmo.